Vem comigo aprender hoje a fazer choconofi na travessa, receita prática para quem ama chocolate. Bora para o vídeo! Oi, oi pessoal! Já quero saber de vocês, vocês já ouviram falar em choconofi. Gente, essa receita maravilhosa com muito chocolate. Tem uma camada de chocolate ao leite, uma camada de chocolate branco, uma massinha embaixo, tudo de bom. E foi essa receita que eu fiz no Dia dos Pais, que vocês gostaram quando eu postei nos stories. Vamos lá aprender? Então, os primeiros ingredientes serão para base e também um pouco para a gente utilizar nos dois recheios. São eles, meio pacote de biscoito maisena, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, meia colher de chá de essência de baunilha e uma caixinha de creme tipo chantilly. O biscoito a gente tem que triturar, você pode fazer no liquidificador ou no processador de elementos, que é a forma que eu utilizei aqui. Bate bem até ele ficar bem fininho. Chegou nesse ponto, você vai pegar manteiga ou margarina e agora você vai derreter. Pode fazer no fogão ou no micro-ondas. Acrescenta, junto também coloca um pouquinho de essência de baunilha, se você não tiver em casa é totalmente opcional. E bate mais um pouquinho para tudo ficar homogêneo. Se você estiver fazendo no liquidificador, eu recomendo você já transferir a farofinha para o refratário e depois misturar a manteiga, porque no liquidificador ela vai jogar muito para cima, né? Porque o copo é grande. Então, no processador funciona mais dessa forma, tá bom? Ficou homogêneo, a massa está úmida, agora você já pode pegar um refratário. O que eu utilizei aqui é desse modelo tradicional oval e ele tem 30 por 21. Aí é só você despejar toda a farofa e pressionar ela muito bem no fundo. Agora, gente, vocês podem fazer de duas formas. Ou você leva ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixa por 10 minutos para ficar, né? Uma massa crocante. Ou pode ser mais prático, que é a forma que eu fiz aqui. Eu só levei para a geladeira. Depois fica uma farofinha, assim, ela fica desmanchando, fica uma delícia, tá? Ela não vai ficar crocante. Aí, dependendo do que você quer, você faz. Ou uma ou outra, tá? Eu só coloquei na geladeira. Perfeito? A base a gente já fez. Mas vocês viram aquele creme tipo chantilly? Gente, é aquele chantilly de caixinha que vende no mercado, tá? É aquele que a gente tem que bater bem gelado. Seguinte, se você não encontrar ele, pode também utilizar o creme de leite fresco. Aí, nesse caso, você vai utilizar uma xícara. Independente dos dois, se é o tipo chantilly ou o creme de leite fresco, você tem que colocar na batedeira. Bater ele bem gelado até ficar no ponto de chantilly. Porém, para essa receitinha aqui, o bom é que ele esteja um pouquinho mais mole, assim como você está vendo na tela. Para depois a gente conseguir misturar nos nossos dois cremes. Bateu, agora você divide em dois potinhos. E pode levar para a geladeira, enquanto a gente vai para os ingredientes agora, do creme de chocolate ao leite. Gente, utilizaremos meia lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de cacau em pó e 100 gramas de chocolate ao leite picado. E é só você colocar em uma panela, ainda fora do fogo, o leite condensado e o cacau em pó e vai misturar bem. Isso é importante, gente, porque o cacau em pó, às vezes, fica com aqueles pelotes e misturando no leite condensado, ele vai ficar uma pastinha homogênea. Esse aqui, gente, é o cacau, ou seja, 100%. Se você quiser substituir por chocolate em pó, pode, tá? Mas eu recomendo que utilize pelo menos o 50% cacau, aquele 33% não vai ficar legal, tá bom? A mesma quantidade dá certo. Misturou bem? Agora você já pode acrescentar o creme de leite, o chocolate picado, mexe mais um pouco e aí sim você liga o fogo. Sempre fogo baixo, não pode deixar o fogo alto. Começou a ferver, você sempre mexendo ali, você conta no relógio apenas 2 minutos. Passou esse tempo, você tira do fogo, transfere pra um refratário e cobre com um plástico filme em contato pra não formar aquela película. Deixa de canto e agora a gente vai pro creme branco. Os ingredientes são meia lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de leite em pó e 100 gramas de chocolate branco picado. E aqui a gente vai fazer da mesma forma que o outro creme. Vai colocar o leite condensado com o leite em pó, mistura muito bem. Depois acrescenta o creme de leite, o chocolate branco, misturou mais um pouquinho, aí sim você liga o fogo, sempre bem baixinho e mexendo. Levantou fervura? Aí sim você conta 2 minutinhos no relógio, depois desliga, transfere pra uma tigela e cobre com plástico filme. E ó, eu acabei não falando pra vocês, mas não é legal você levar nenhum desses dois cremes, né, tanto o leite quanto o branco pra geladeira. Deixa eles esfriarem em temperatura ambiente, tá bom? Se ele estiver ainda levemente morninho assim, mas mais pra temperatura ambiente, você já pode trabalhar com ele, tá? Você tem que tirar o plástico ali de cima, dar uma boa misturada, olha como ele fica bem cremoso, tá gente? Então a gente vai iniciar realmente com esse de chocolate ao leite. Agora você vai pegar da geladeira aquele chantilly que a gente tinha batido, né, um potinho, ou seja, metade, e vai começar a acrescentar aos poucos. Coloca um pouquinho, dá uma boa misturada delicadamente, vai começar a ficar um creme leve. Ficou homogêneo? Já pode acrescentar o restante do chantilly, mistura mais um pouco, aí você pega a travessa da geladeira, acrescenta e deixa ele bem lisinho, né, pra formar a primeira camada. Minha sugestão pra ir mais rápido. Agora você leva ao freezer por 30 minutos. Depois desse tempo você pega o creme branco e vai fazer da mesma forma, tira o plástico, dá uma boa misturadinha nele, acrescenta um pouco de chantilly, mistura mais um pouco, ficou homogêneo? Acrescenta o restante e mistura mais. Pega do freezer o refratário, verifica se ele já tá mais firme, tá firme? Aí sim, você pode espalhar o creme branco por cima, deixa ele bem lisinho e agora é só levar pra geladeira por mais ou menos umas 2 horas, 3 horas ou até que fique bem geladinho. E ó, minha sugestão pra decoração é utilizar confeitos. Eu utilizei o meio amargo e o branco. Mas fiquem tranquilos que depois eu deixo aqui na descrição exatamente esse modelo que eu utilizei, que eu acho lindo esses quadradinhos. Aí é só você pegar a tigela da geladeira e decorar da forma que você quiser. Eu coloquei o chocolate meio amargo nas laterais, depois eu coloquei o chocolate branco e depois no meio eu coloquei um pouquinho mais de granulado meio amargo pra essa sobremesa ficar um espetáculo. Olha que lindíssima ficou a nossa Choconoff. Receita prática deliciosa, não é verdade? Então aproveita, deixa o like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana por aqui, 4 receitas maravilhosas assim como essa. Gente, eu tô sempre facilitando o dia a dia de vocês, entendeu? Então sempre deixe aqui nos comentários, né, quais são as próximas receitas do canal. E sempre olhem também o box de informações, porque lá eu deixo mais dicas pra vocês. Deixo a lista de ingredientes e o primeiro link é o link do meu site onde tem a receita escrita. Então tá tudo bem detalhado. E olha no close como ficou essa sobremesa. Deliciosa, não é verdade? Então agora, como vocês sabem, né, que eu sou maldosa. Eu já peguei a minha aqui, gente. E é uma gostosura. Então façam. Olha essa cremosidade, gente. Fica muito, mas muito bom mesmo. Olha. Beijo, beijo. E até a próxima receita. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto